Salve rapaziada, beleza? Voltando aqui, contato navale do oceano, vou dar uma conferida nessa missão que liberou aqui. Vai até o local de emboscada. Vou dar a minha volta aqui. Sua barca agora tem direção hidráulica e airbag, parceria. Está chorando. Vamos lá. A toda a viela. Ele aguinha. Mano, vamos lá. Esse aqui é muito gostoso de jogar. Nossa. Vou colocar o jogo na bandeja. Já era. Não joguei mais nada, só joguei isso aqui. Mas, já estou pegando aí. Vou mostrar o mapa para vocês aí. Pra você dar uma mostrada. Praticamente tudo eu já peguei. Todos os fortes agora. Falta só tomar esse forte aqui agora. Arrebentar os lendários e pegar essas outras pecinhas aqui. Que é mais um negócio de paciência. Ah, e a pescaria também. Tem que completar algumas pescarias que eu não completei. E ir embora, filho. Vou completar essa missãozinha de leve aqui. Nossa, tem nem que fraquinho aqui hoje, hein. Metal, mano. Vou pegar aquele metal lá, filho. Mano, eu ia completar aquela missão lá. Mas, metal é metal, né, filho. Metal faz canhão, faz um monte de coisa. Ih, o meu forte vai arrebentar eles. O forte é o meu? É o meu. A bandeira negra. A bandeira negra é meu. Vou pegar esse carinha ali. Tem um morteiro sem morteiro, velho. Tem algum desses aí que dê morteiro? Tirar a barrilha. Espalho pesado, nada. Ele parou, velho. Tá sendo ousado, mano. Mas a ousadia dele vai ter um preço, velho. Que vai afundar. Ih, o simio... o simio... o forte não mata ele antes, né. Voltou pra correr, ó. Eu quero que tá transportando metal. Ih, o meu forte que afundou. Nem menti, ó. Preparai-vos para colidir. Fogo! Rápido. Trazeiros para um beijo de aço. Trazeiros para um beijo de aço. A barrilha, né. Pô, vamos. Pô, o tiro passou direto. Fogo assim. Fogo de tiro. !? Não preciso nem lá. Ah, quero nem ir lá, quero matar daqui. Agora carrega, pô. Pronto, tomei. Tomei todo o material. Tudo meu. Bom dia, Cavaleiros. Serão o Espírito do Tubarão. Bem, eu vou fazer mais uma foto pirata. Quando você bota lá embaixo na última opção, você nomeia um dos caras lá como pirata, como mais um navio pirata na pista, tá ligado? Pra manter a nossa... Vamos continuar agora a missão. Deixa eu ver quanto de material que nós temos. Nós estamos com 957 de metal, madeira. Mano, eu tô precisando de madeira e pano. Por quê? Porque eu quero aumentar a tripulação, tá ligado? Vamos simbora. Quanto mais vela puder desce. Quanto mais vela puder desce. Ó quem tá me acompanhando aqui, ó essa ruiva linda aqui, ó. É, tá ligado, tá ligado. Maravilha, né? Nosso forte, tranquilão. Ué, vou fazer missão no pro forte. Que tal te livrares de toda a tensão indesejada? Vou comprar munição aqui em cima. Posso arreular? Sim, campeão. Vou parar o navio. Comprar aqui... Munição. Esparo pesado. Tá no máximo. Barril está no máximo. Morteiro. Ótimo. Aqui, canhões eu não consigo colocar mesmo tendo dinheiro e mesmo tendo a quantidade de ferro precisando. Eu não sei o que que significa. Vou atacar. Mil graças. Bem, agora vamos... Quero que te deixe em paz, amigo. Deixa em paz? Deixa amigo. Se eu virei pirata pra ter par não, pastor. Virei pirata pra roubar, matar e destruir. Caraca, que é pesado essa palavra. Tudo bem. Colocar evento das mestras. Tá toda a vela. Ele aguenta. É onde esse troço? É longe, mano. É onde que é pra ir, velho? Esse aqui é pra lá. Ah, é pra cima. Ah, é logo ali. Nossa, o mapa é meio... Tipo assim, aqui eu tô vendo pra cima, no GPS. E lá no mapa também pra baixo. O mapa deveria ser rotativo. Tipo o GTA IV, por exemplo. Bandeira... Porra, bandeira negra. Com as velas vermelhas, filho. Corre. Corre, filho. Corre que... Rapaz, pirataria é forte. Apesar que no Brasil pirataria é forte mesmo. Aí não tem nem noção. Chegamos ao local. Opa. Bom bordo, capitão. Homem à deriva, senhor. Acho que... Tô tentando chegar na missão lá. Acho que tem que ir. 1 em açúcar. Ah, ela passa a batida. O que eu vou fazer? Caraca, tem quatro barcos ali, vi. Tô tentando... Tô tentando abordar. Soltar velas mestras! Tô tentando abordar esse grandão aí. Toma isso Entendi Agora eu... esse eu faço questão de... Vamos lá Vamos lá Já era, é nosso Já foi, não? Subimos já? Tá lá, filha Vamos enviar a frota pra... pra mais um Galerinha fechando aqui Tamo junto até o próximo vídeo Não esqueça de avaliar Valeu, fui